Vou acionar Leonardo Gonçalves, que vai trazer uma informação de uma criança que sofreu lesões graves depois de ser espancada. Olha essa história, olha esse caso que o Léo vai trazer pra você. Léo, conta aí. Pois é, Aloares, a suspeita então é de espancamento, porque Aloares, no último domingo, por volta das 5 horas da tarde, a mãe dessa menina, dessa bebê, procurou então a UPA pediátrica de Anápolis para levar a filha então que estaria com algumas lesões. E ao chegar na unidade foi feita a triagem ali e ela contou na recepção que a filha teria engasgado e o padrasto teria sacudido essa criança então na tentativa de desengasgar, na criança desengasgar. Mas aí o médico plantonista então, pediatra, foi fazer então o atendimento e percebeu que era algo mais sério. Foi aí que esse médico pediu um exame mais detalhado e descobriu uma lesão no cérebro e hemorragia no cérebro dessa bebezinha. E imediatamente a polícia militar foi avisada, os policiais se deslocaram para a UPA pediátrica. Diante da gravidade dos fatos, a equipe médica solicitou então ao helicóptero dos bombeiros para fazer então a transferência da UPA pediátrica para o Gol em Goiânia. Na sequência, essa menina foi transferida, essa bebê, para o HDT. Nós até tentamos então o estado de saúde, mas o HDT não passou para a nossa produção o estado de saúde dessa criança, que está então com lesões no cérebro e também com hemorragia. Mas um detalhe chama a atenção, Luares. Na recepção, a mãe da menina disse que o padrasto teria balançado a criança na tentativa dela desengasgar. Um dia depois, na segunda-feira, ela foi questionada novamente pelos policiais, já em Goiânia, sobre o que teria acontecido. Ela já tinha mudado a versão, falando então que a cunhada dela, uma criança de 10 anos, que teria balançado a criança. E pouco tempo depois, ela entrou em contradição e acabou confirmando que foi o padrasto mesmo que fez algum tipo de coisa com a criança, com essa bebê, e que acabou causando a lesão. Então, a suspeita é de espancamento. O estado de saúde não foi divulgado, mas ela foi identificada em Anápolis, que ela estava com lesão no cérebro e até com hemorragia. Nós estamos acompanhando esse caso e a polícia vai investigar, então, para descobrir o que realmente aconteceu na tarde do último domingo. Por que que essa criança entrou, deu entrada na UPA pediátrica de Anápolis, com uma lesão séria no cérebro e também com hemorragia? É o que a polícia quer saber. Não foi informada a idade dessa criança. Só que é uma menina, um sexo feminino, então, que não tem nenhum ano de idade. A polícia agora vai investigar para descobrir o que realmente aconteceu e que se essa criança foi mesmo uma vítima de espancamento. Como eu disse no relato policial, que foi via Copomolares, o suspeito é o padrasto dessa menina. Que absurdo, né? Independente de quem foi, né, Léo? Se foi mãe, padrasto, da outra criança, independente de quem foi, é muito grave isso. A gente continua acompanhando essa investigação e torcendo pela recuperação da criança. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação.